Eu acho que os jogos são importantes na matéria de maturamento para abrir para eles. Já parto, vou partir para dele que já está na sua pergunta e a gente só vai para debate. Então assim, como ele já participou e o processo que eu vi vai ter amanhã, vai ser só uma introdução rápida, só vou falar deles e vocês. Você é a última na apresentação, mas a gente abre debate para todo mundo. Gente, boa tarde, vocês que ficaram aí até, eu já vi gente que ficou desde o começo, parabéns, vocês são campeões, sou fã de vocês. Agora a gente vai ter um debate super interessante com pesos pesados, eu nem sabia, mas eu estou honrado aqui com um dos primeiros professores de jogos eletrônicos do Brasil. Cara, sou seu fã, já virei seu fã. Então vamos lá, eu apresento a vocês, Geber Ramalho, do SIM, um dos primeiros professores de games, parabéns garoto, meu herói. Falar em games, professor de games nesse lugar aqui, meu, é ser herói, não é? Eu sei bem que é isso, vendo vocês trabalhando. Francisco Tupi, quem não conhece ele, ele é da Games for Change, e ele é um cara que está aí conosco, ali. Games for Change é uma instituição que tem mundialmente, que é jogos relacionados à educação, a coisas sustentáveis, enfim, ele é o cara nesse sentido. Rodrigo Mota, que dispensa comentários, ele acabou de dar uma palestra. O criador do Chilo, né? Estamos aqui com a simpática Marina Ribeira, psicóloga, e é líder de educação tecnológica na Joy Street. E o Bruno Oliveira, que é game designer na Joy Street, e também está aqui conosco, né? E essa besta quadrada que sou eu, que vou começar a apresentar. Bom, nosso debate, como a gente é o próximo debate, a gente pode enrolar bastante, tá gente? Então, não tem problema não. Videogames como campo de estudo. Eu vou começar, enquanto nosso querido amigo Rodrigo Mota estava fazendo a palestra dele, eu estava ali fazendo a nossa agora, né? Vai ter a minha, logo na sequência, vai ter do nosso amigo Jéssico do Sim, e um pouquinho da Marina sobre a questão de jogos na parte educacional. O que eu faço, gente? Eu vou falar um pouquinho sobre mim, quem sou eu, né? Para vocês entenderem por que eu falo tanto de jogos, né? Eu sou um assírio, eu sou presidente da Associação de Comércio, Indústria e Cultura do Brasil. Eu sou conselheiro, titulado Conselho de Jogos Digitais e Eletrônicos pelo governo federal, através do Ministério da Cultura. Eu sou, acabei de ser nomeado pelo Ministério da Cultura da Espanha, como embaixador de jogos entre Brasil e Espanha. Sou o curador da Campus Paria na área de jogos, e acabei de ser nomeado pela Prefeitura e pelo governo da Itália, como embaixador de jogos entre Brasil e Itália. Bom, é muito cargo e muito trabalho. Essa apresentação que eu estou fazendo para vocês rapidamente, porque eu quero dar tempo para todos falarem, eu fiz lá na Game Lab, em Barcelona, apresentando o que era o mercado de jogos no Brasil. Eu acho que essa imagem mostra muito o que está acontecendo com a gente hoje, mas assim, eu sou um cara extremamente crítico, então eu trabalho muito com números e ações, não apenas com, olha que bonitinho que é essa imagem. O que acontece no Brasil é o seguinte, nós somos campeões em consoles aqui na América Latina, somos o segundo em computadores para quem joga, isso aí é só voltado para jogo, porque no mercado mundial o Brasil praticamente é o quarto hoje, e terceiro em mobile para quem joga aqui no Brasil. As bases instaladas são essas, enfim, é um país que joga bastante. Isso aqui é uma pesquisa que a gente fez, o Censo, ele aconteceu com 29 mil pessoas, são dados extremamente fresquinhos para vocês, praticamente dois meses, uma coisa que contestaram muito nossos dados, mas existe uma instituição forte chamada Ernest Young, que validou nossos dados, e eu posso falar aqui para vocês pelo menos. Então assim, você pode ver que os dados não batem muito, 88%, 60%, na verdade eram múltiplas escolhas, porque geralmente quem joga jogos de ação, também joga jogos de luta, tiro, guerra, aventura. O que está faltando nesse gráfico? Jogos educativos. Não temos quase nada de jogos educativos. Eu acho que uma das maiores representantes de jogos educativos está sentada aqui do meu lado, que é a Joy Street aqui de Pernambuco. Sexo. 96% é homem, então as mulheres, infelizmente, coitadas, poucas, mas tem, né? A maioria é 18 anos, então é um público muito jovem, tá? E do que as mulheres na mesma faixa etária. Vou passar isso bem rápido, que eu quero passar para o resto pessoal. A idade média do jogador brasileiro, 19 anos. Pouquíssimos são acima. A idade média mundial é 35 anos. Então, isso quer dizer aqui que no Brasil nós temos muitos jogadores jovens, né? E você vê, em 2012, 31% dos jogadores têm entre 19 e 25 anos. São dados de ouro, viu gente? Quem quiser anotar aí, aproveita que depois eu não passo. Dois terços jogam no celular. 15% possuem tablets ou dispositivos móveis, tá? 31% jogam, no caso das pessoas com familiares. O tempo que o brasileiro joga, tá aí, vocês vão ver. Agora, um dado interessantíssimo, que você fazendo toda a somatória da pesquisa, 40 bilhões de horas é o que o brasileiro passa jogando por ano. Quando eu mostrei isso em Barcelona, os caras, Oh, que mercado maravilhoso. Pois é. Aí, para o governo, quando eu estava lá no BNDES e na Câmara Municipal, eu usei esses dados para mostrar o que eles não conseguem enxergar. O óbvio. Isso aqui é um dado de todo o apanhado da Apple Store no ano passado. Olha qual é o gráfico que é só 32 vezes maior que todos os aplicativos somados. São jogos. E, para quem não sabe, para vocês terem uma ideia do que é isso, o iPad novo está sendo voltado para jogos. Processador mais rápido, melhor resolução. Então, isso mostra que a maior empresa no mundo, da Apple, que agora acabou de passar a Microsoft, ela está voltando os seus olhos para os jogos, que é o que está dando muito lucro para eles. Outra coisa interessantíssima, dos 10 aplicativos mais baixados no mundo, 9 são jogos. Então, para vocês terem uma ideia do potencial que é isso. E o primeiro, por incrível que pareça, engraçado, que é da própria Apple. Então, praticamente, ele vem junto com o aparelho. Agora, uma coisa assim, esse é um dado de ouro que eu estou mostrando para vocês também. É uma pesquisa da Distmo, que é uma empresa que vê todo o mercado mundial sobre jogos. Isso aí é o que aconteceu com a Apple Store quando se abriu aqui no Brasil e no mundo. Dá uma olhadinha no gráfico do Brasil, o salto que ele deu. É exatamente no mês de março para abril. Você sabe o que foi isso, gente? A abertura da Apple Store para jogos. Coisas que eles nem sequer tinham ideia do potencial. Para vocês terem uma ideia, na E3 Los Angeles, foi convidado o Ministério da Justiça e eu também para falar com a ESA porque a Apple queria o mercado de jogos no Brasil. Então, se não tivesse o Brasil na mesa, eles não fariam a reunião. Foi exigência deles. Para vocês verem como nós temos importância. Outro mercado que espanta é a Rússia. Então, a Rússia, as pessoas estão tendo mais poder de compra e estão aí acima de nós. Aqui eu mostrei para eles um pouquinho do que era o meu bio, que eu já tinha falado. Vou passar isso rápido. Agora, algumas outras pesquisas interessantes. Por exemplo, a New Zoo mostrou essa pesquisa dizendo que o Brasil é o quarto em matéria de jogos no mundo, com 35 milhões de jogadores. O All Jogos colocou que mais de 60 milhões de pessoas no Brasil jogam. Vocês querem saber qual é a grande verdade? Ninguém sabe. Ninguém tem nem ideia de quantos brasileiros tem. Porque nós temos uma base de pirataria muito grande. Mas todo mundo sabe que o Brasil é o mercado de ouro. Mas o que acontece conosco aqui no Brasil é essa imagem muito engraçada que é a grande verdade. Você quer se divertir no Brasil? Prepara teu bolso. Que você não vai ter dinheiro para comprar o teu divertimento. A não ser que seja coisa bem popular. Isso é um grande problema. E qual é o grande problema, gente? Como é que a gente vai matar esse monstro gigante que é a questão de olha, você não tem dinheiro. E eu posso puxar esse assunto para o tema da nossa palestra que é não falta só investimento, não falta só a questão dos impostos que são muito altos. Não temos jogos que eduquem as pessoas. Para vocês terem uma ideia, em Barcelona, quando o pessoal de Madrid estava mostrando os jogos deles, 26% é voltado para jogos educativos. E o nosso é um grande zero. Então, assim, o Brasil tem um grande poder ao inverso dos outros países. Qual é o nosso grande poder? De conseguir estragar tudo que a gente pode ter de bom. Mas, enfim, temos uma equipe aí engajada para lutar nesse quesito. E é uma coisa que eu e eu espero que todos os nossos companheiros aqui tenham certeza que a gente está engajado nesse meio. Temos que vencer esse grande monstro aí que o Kratos com tanta boa vontade e facilidade mata. Então, isso aqui é o que eu tinha para falar para vocês antes de começar o debate. Eu sou o moderador da mesa. Eu vou passar agora para o nosso amigo que eu não decorei seu nome completo. Jéber Ramalho, o professor da Sim, que vai falar um pouquinho sobre jogos educacionais. A minha intenção aqui foi mostrar para vocês o mercado que o Brasil pode ter, que não enxerga, mas nós estamos lutando para ter. Obrigado. Jéber? Na realidade, eu não vou falar de jogos educacionais. Eu vou falar o tema da mesa que é jogos como área de estudo. Então, a pergunta que eu me fiz é por que que se você quiser fazer pesquisa na universidade ou dentro de uma empresa, você... por que que jogos é um objeto interessante para se fazer pesquisa? Aí, como eu não sei qual o nível de todo mundo, eu coloquei o primeiro slide. Passa para mim, por favor. Pode passar ainda. Eu escapei aqui no meu... Tem três fases na hora que você desenvolve o jogo, para quem não sabe, que é a pré-produção, passa para mim, a produção e a pós-produção. Na pré, o que é que você define? Pode passar. Na pré, você vai primeiro... E é uma fase que não se acaba nunca, na realidade, você vai entender o que é que o seu público-alvo está querendo como conteúdo, como experiência interativa. E aí, isso lhe dá subsídio, Bruno vai falar sobre isso, sobre como é que você desenha o jogo. Porque a gente, quando pensa em design, não quer dizer só o gráfico. Na verdade, os caras que fazem o gráfico são artistas. O design em jogo é o cara que pensa no roteiro, vai dizer, vai ser um jogo sobre segunda guerra, o cara pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode não fazer aquilo outro. Então, é nessa fase aí de design de jogo e de níveis do jogo. Tem cara especializado só uma vez que o jogo está concebido a pensar cada missão, cada quest, cada nível. Depois, você desenha um negócio para saber se faz sentido e se aquele jogo tem alguma sustentabilidade. Só então aí, você começa a fase, por favor, a fase de produção, que se divide basicamente em três pernas. uma é toda a parte de software, que é a base fundamental, quer dizer, todos os programas têm que ser escritos, o conteúdo, que são os personagens, os cenários, tudo que você puder imaginar, e toda a parte de interface, que é conteúdo, mas já é diferente. Pelo menos eu separo. Enfim, você tem essa última fase, que é a pós-produção, mas que começa antes, que é toda essa parte de teste, que você não lança um jogo, você faz uma primeira versão, testa, que a gente chama de alfa, faz uma segunda versão, que é beta, muita gente aqui já foi beta tester, para até você chegar na versão gold, que você pode mandar para o mercado, e mesmo assim, você ainda lança 200 milhões de patches, e hoje os jogos sociais, na realidade, exigem que você, você joga uma versão, e colhe muitos dados, do que está acontecendo, para depois, melhorar o game design. Então, esse é o processo de produção. Agora, onde é que tem pesquisa, nisso aqui? Bom, tem pesquisa em tudo, entendeu? O que você pode estudar, mas como eu tinha colegas aqui, da área de design, e outros, eu estou falando só de tecnologia, está certo? Mas, de uma forma geral, por que você tem pesquisa? Primeiro, você está falando da aplicação, que é a mais interativa, que você tem, hoje, disponível. Então, é preciso entender muito, sobre como seduzir as pessoas, porque ninguém é obrigado a jogar. Depois, você tem alta complexidade, computacional, de design, eu vou dar mais exemplos na frente. Depois, você tem uma coisa, característica nos jogos, que são os requisitos, eu digo que são frouxos, e são evolutivos. Quer dizer o que? Quando você começa a desenvolver, um software em particular, você sabe exatamente qual a cara que ele vai ter. Quando você começa a desenvolver um jogo, você não sabe, você tem que ir, tem que desenvolver, tem que testar, tem que evoluir, e isso é um complexo, para ser gerenciado. Você tem equipes multidisciplinares, não dá para fazer um jogo, só com gente de computação, você tem, nos jogos chamados AAA, que são os mais sofisticados, você tem um cara de computação, para 12 artistas no mínimo, e é um fenômeno cultural, que tem todas as suas consequências na educação, e etc. Porque eu não vou falar disso. Então, só para fazer muito rápido, por favor, você tem várias áreas de estudo, então, dentro dessa perspectiva, em tecnologia, uma delas é muito óbvia, que é a parte da inteligência artificial, que todo, cada um boneco desse aí, cada um NPC, como a gente costuma dizer, que é um personagem não controlado pelo computador, quer dizer, não controlado pelo jogador, você é o computador que toma decisões. Você tem toda uma inteligência artificial ligada também, ao que a gente chama de storytelling, como é que o desenvolvimento da história vai acontecer, mesmo dando liberdade ao jogador. Depois você tem um monte de pesquisa na área gráfica, que vai desde modelagem, como é que você lida com milhares de polígonos, de uma maneira muito rápida, até como você faz modelagem de fluidos, e coisas do gênero, para ter uma coisa mais realista no seu jogo. Você tem um monte de pesquisa na área de redes de computadores, porque você precisa ter milhares de jogadores conectados, com latência baixa, e se tem problemas de segurança, problemas de escalabilidade, todo tipo de confusão que você puder imaginar, tem um jogo, é um desafio em relação às aplicações que estão rodando hoje em dia com redes. Próximo. Você tem pesquisa em engenharia de software, não sei quem daqui é de computação. Então, você tem um monte de pesquisa em computação, que vai desde construção de ferramentas, aqui é o Unity 3D, por exemplo, é um framework, que ajuda você a desenvolver o jogo mais rápido. Há coisas como o processo de desenvolvimento, como é que você gerencia uma equipe de jogo, que é uma equipe multidisciplinar, etc. Como é que você gerencia os requisitos, etc. Você tem pesquisa na área de interface, humano e computador, que vão desde as interfaces gestuais, que vocês já estão habituados, há coisas como como é que você extrai requisitos do processo de game design. E, enfim, eu vou acabar, você tem pesquisa também na área sonora, de música, de imersão, de saber como é que você faz trilhas sonoras dinâmicas, que mudam conforme o que está acontecendo no jogo, como é que você simula com perfeição, por exemplo, um carro que passa por dentro de um túnel, tem um som particular do motor e do túnel. E mais 200 milhões de pesquisas de colisão, de aplicação de jogos e outras coisas, e, então, essas todas são excelentes razões para você fazer pesquisa. Lá no Centro Formático, a gente tem dezenas de alunos que já fizeram mestrado e doutorado nessa área, então, tem muito o que se fazer. Lá em design, Bruno faz doutorado nisso, tem mais um monte de gente, então, tem muito o que se fazer nessa área. E, para terminar, além disso tudo, por favor, é divertido. Então, é isso aí. Obrigado. Muito bom. Muito bom, muito bom. Preciso aqui da... Guerreiro? Isso é eu? Está olhando o celular. Você viu como o pessoal joga? Eu acho que é. Viu, grande? Preciso trocar aqui a apresentação agora. Bom, agora, a Márcia Pinheiro, que é psicóloga, ela vai falar sobre a questão educacional nos jogos. Agora, Gilberto, eu já gostei muito, porque você usou a imagem do Resident Evil e do Silent Hill. Já sou seu fã. Já sou seu fã, já. Agora, uma grande questão que eu até vejo, tudo isso é considerado arte. Porque game é arte. E aqui no Brasil, ainda nós estamos engateando nisso. É uma questão, é uma das nossas primeiras questões que eu vou mexer com vocês na hora que começa o nosso debate. Então, eu já quero que vocês fiquem pensando sobre isso. Quer que eu troque para você? Quer que eu fique trocando slide para você? Claro. É um prazer. Só faço assim? Como é que é? Ah, só para o play. Aí. Como é que eu faço? Next. Esse aqui? Ah, não. Aí. Ah, não. Acho que volta e tem que colocar aqui o current, não? É isso mesmo. Volta para o primeiro. Ah, não. Vai voltando. Você está... Aí, Andy. Será que não vai para cá? Não. Não vai. Não vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, que estranho, não? Que coisa. Aí, aí. Deu, 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 deu. Ah, não consegui. Pronto. Foi. Agora vai. Alô? Estão me ouvindo? Gente, boa tarde. Diferente do professor Geber, eu acho que do restante da galera aqui, eu sou da área de educação, minha formação é em psicologia e a minha experiência vem da psicanálise. Então, se a gente vai abordar essa questão dos games como campo de estudos, eu acho que eu sou um exemplo do quão interdisciplinar essa área, de quantos olhares podem se debruçar sobre isso. E, óbvio que o meu olhar não vai ser de dentro da máquina, nem da parte estética do programa, né? O meu olhar, ele vem muito mais da relação, da cultura com esses objetos e, sobretudo, voltado para o problema de como a educação resiste ou pode tirar proveito dos games que estão aí por todo canto, né? Foi interessante que na fala do Moacir, a área de jogos educacionais nem sequer aparece no gráfico, né? E existe um motivo para isso, né? E o motivo é que jogo educativo, no sentido estrito, não é legal, não é divertido. Ele é chato, né? É uma das características fundamentais, né? Se você entra nesses jogos que têm uma natureza mais imersiva, né? O World of Warcraft, que todo mundo fala, né? Que é a coisa paradigmática em games, você tem uma experiência totalmente diferente, né? Eu que sou psicóloga, a gente sabe que os psicólogos voltados para a educação têm toda uma preocupação sobre games, né? Se perguntam se eles geram, se eles viciam, se eles geram adicções, se estimulam a violência, né? Todo esse tipo de pergunta conservadora e um tanto assustada, né? Com o inovador. E, na verdade, essa leitura, né? Ela parte de uma dicotomia que, na verdade, não deveria existir, né? Porque tanto as inovações tecnológicas quanto a escola, elas partilham de um parentesco histórico, né? Que é nessa passagem do século XVIII, né? Para o XIX. Em que a escola, por um lado, se preocupa, é uma ação voltada para o futuro, para a formação do sujeito. E a tecnologia também se encontra aí enquanto uma intervenção voltada para o futuro. No entanto, há um desvirtuamento nesse encontro aí, porque a escola se apega tanto à tradição que essa comunhão, né? De preocupações éticas, ela acaba se perdendo, né? Então, no próximo slide, vocês viram lá, eu tive um pequeno problema tecnológico no início. Porque eu sou de educação. Mostro imagem, né? Vocês estão vendo um telégrafo e um trem, né? Um vagão. Então, essas duas coisas, para alguns historiadores, o telégrafo era a internet vitoriana. E o vagão do trem é o quê? É um dispositivo que modificou a experiência das pessoas na relação com o espaço e com o tempo. Vejam que a senhorinha aí, vitoriana, ela está com a cara até um tanto assustada, olhando para a rapidez que as imagens passavam na frente dela. Os historiadores descrevem que existiam pessoas que problematizavam a experiência do viajante nas railways, porque havia aí um desenraizamento do sujeito do seu ambiente. A viagem que antes era feita a cavalo passou a ter uma velocidade totalmente diferente. Depois, você ficava confinado dentro do vagão e confinado junto com outros, né? Então, inclusive, um autor diz, né? Um homem que passa 50 horas dentro de um trem, numa railway, por dia, ele não viaja. Ele é entregue, ele é delivered, né? Aquele que é entregue. E o que que aconteceu? Como é que essas pessoas sobreviviam há tanto tempo no trem, né? Olhando uma para a cara da outra. É uma coisa que a gente vê até hoje no metrô de São Paulo, de Londres, de Tóquio, que é o próximo slide. As pessoas tinham, na época daquela senhorinha, né? As burguesas, pelo menos, os livros, né? Os livros, inclusive, eram para as classes altas, né? E era uma mídia dentro da mídia. Ou seja, o livro era uma mídia que permitia com que você saísse, né? Daquele confinamento, daquele tédio, né? Como o historiador que eu pesquisei chama, o livro era uma ferramenta para a inconveniência. Tool for the inconvenience, né? E o que se observou é que, na época das estações, ocorreu um aumento das livrarias. Só que começou-se a se criticar porque o livro, ele fazia com que o viajante se dissociasse do seu companheiro. Causava fadiga física e visual. E, além disso, o livro era caro. Ainda é caro no Brasil, né? Então, o jornal passou a um tipo de adaptação de interface, né, Bruno? Uma adaptação de interface, porque era um tipo de leitura mais adaptável, né? Para esse tipo de experiência. A fonte é maior. Você tem um narrador, você tem as fotografias. E aí a gente tem, justamente, duas imagens. Umas mocinhas, né? No metrô. Eu não sei se é da China, do Japão. Enfim, elas... É da onde, Bruno, isso? Enfim. Elas estão aí entretidas. Então, você veja que tanto os games, como a popularização da literatura, ela vem nesse lugar de entreter as massas. Ou seja, é uma experiência estética, é uma experiência que permite que o viajante viaje para outro lugar que não do confinamento. E é uma experiência onde esse sujeito, ele é absorvido. Só que o game ainda... Hoje, no metrô, se você vai, ainda tem uma outra coisa. O game, ele é mais adaptável ainda, porque você pode fazer sessões curtas, múltiplas e curtas, diferentes da experiência de leitura. Pode passar. E aí, vem o ponto de encontro, mais uma vez, entre inovação e jogos. A pergunta, né? Se a gente pensar que a escola é esse trem da vida, que deve mobilizar o sujeito para o futuro, a gente pode perguntar se eles estão efetivamente viajando no mundo do conhecimento, se eles estão viajando no sentido de experimentar todos os sabores daquela ambiência escolar, ou se eles se sentem apenas delivered no vestibular, no mundo do trabalho e no salse, quem puder. A gente olha que nessa fotografia, inclusive, tem uma janela. E onde tiver uma sala de aula com uma janela, haverá uma criança olhando, porque esse mundo parece sempre muito mais atraente do que as coisas que acontecem lá dentro. A empresa que eu trabalho, a Joy Street, ela tenta justamente fazer essa articulação extremamente problemática, porque parece que tudo que entra no circuito da escola fica chato. Entra no campo do dever, né? Se a gente pensar que os games são experiências estéticas plenas de narrativa, de imersão, a escola, as suas regularidades, a repetição, a rotina, estaria no campo das experiências anestésicas, que pedem que o corpo do sujeito adormeça. Fique sentado, preste atenção, olhe só para o quadro, aquela história do pensar, com a cabeça para cima, né? No videogame, antes era só o joystick, mas eu estava olhando aqui, tem um rapaz agora dançando aqui do lado, né? E vendo o efeito do seu movimento no screen, né? Do negócio. Então, no contexto dessa infância e dessa juventude, a gente tem um sujeito que se sente o tempo todo muito longe da experiência de conquista, né? Aquilo que no jogo é um gatilho poderosíssimo, que é o sense of achievement, né? Você consegue, aparece estrelinhas, né? O mundo se transforma na escola, as tarefas de casa, elas parecem, sei lá, uma coisa, uma missão impossível, né? O pico Everest. E, veja só, pode passar para a próxima. Muitos desses problemas surgem porque as educadoras podem ficar um pouco preocupadas com o que eu estou dizendo. É uma caricatura, só prefeito, de esclarecimento do ponto que eu estou querendo fazer. O conhecimento escolar é um transtorno, no sentido de algo desviado, transtornado, em relação ao discurso das ciências e as formas de vida dos aprendizes. Então, o conhecimento que deveria ser a aventura, a literatura escolar que deveria ser aquilo que abraça, na verdade, não condiz nem com o que as próprias ciências dizem, fazem, eles aprendem fórmulas, dicas, enfim, tudo aquilo que não faz sentido. Na escola, inclusive, você é proibido, pelo menos, hoje não mais, mas na minha época, eu não podia usar calculadora na aula de matemática. Então, o que isso significava? É que a escola queria fazer da minha vida dura, né? Hardway, vem do protestantismo, né? Tem que ser duro, é o dever, não é divertido, preste atenção, a vida é assim, né? A gente foi educado desse jeito. E a finalidade do conhecimento escolar parece se encerrar no seu intramuros, né? E aí vem a súplica de um adolescente, né? Que eu atendi, que as famílias já tinham feito de tudo, proibido o computador de sair de casa, só faltava proibir de comer. E ela disse, né? Olha, Marina, o problema é que isto não me serve para nada, além do que eles querem de mim. Né? Então, a escola passa por uma profunda crise de sentidos. E aí tem esse cara que vale a pena ver o RSA dele, né? O Sir Ken Robinson, um inglês muito simpático, que estuda criatividade. E ele, uma das suas apresentações, né? Ele fala justamente desse contraste do mundo de hoje, extremamente estético. Veja que hoje eu estou fazendo essa apresentação, tem gente jogando, gente andando, gente distribuindo, né? As coisas, elas têm um apelo imagético muito mais intenso do que na época da mocinha no vagão, né? Então, são 500 canais, né? O tênis. E aí você tem a medicina para tranquilizar os meninos, né? A medicar os meninos. E esse professor que insiste que ele preste atenção e que se ele não presta atenção direito é que ele deve ter algum tipo de deficiência, né? o transtorno, não é? Eu esqueço o nome dessa droga. O do TDAH é um exemplo disso, né? Ele inclusive mostra como sobe o gráfico de pessoas com esse tipo de hiperexitação e que o dispositivo escolar não captura, não envolve, não dá conta. então nós temos aqui, Bruno fez um ah, né? E esses jogos são caríssimos, né? São jogos caros no sentido do desenvolvimento mesmo da coisa, para quem trabalha tentando fazer o diálogo e a criação de uma paisagem como o que a gente tem aqui e principalmente como aproximar as habilidades de jogo a experiência narrativa que você tem num conteúdo significativo para a ambiência escolar é uma dificuldade, né? Você pode passar. Pode passar, deixa eu mostrar só um negócio pode passar para o outro aí depois eu volto. Pronto, veja, isso daí é um tipo de jogo o serious game que são jogos de simulação, né? Aqui você tem um jogo que treina primeiros socorros então tem os batimentos tem agilidade só que o paciente não morre efetivamente porque ele é um avatar, né? E aqui você tem um jogo de simulação para estudantes de engenharia então no contexto da aprendizagem no ensino universitário você tem uma realidade bastante diferente que os problemas que eles tratam são narrativas só que no contexto da escola a gente tem transtornos de uma ordem que os problemas que eles tratam são problemas que terminam e se encerram ali dentro eu, por exemplo sempre fui uma péssima aluna por isso que eu me identifico tanto com o sofrimento dos meninos sempre fui para a final sempre precisei de professora de aula particular não jogava muito videogame que naquela época era muito caro mas se um dia a gente conseguir criar algo assim talvez um pouco mais leve porque isso são simulações não são jogos no sentido estrito a gente consegue uma realidade bem mais feliz e mais próxima do que atende as demandas efetivas de formação do aprendiz pode passar para a próxima e aí tem essas últimas questões que eu queria deixar que é como transformar as aprendizagens periféricas desenvolvidas nos jogos em conteúdos significativos da experiência escolar professor André Neves que é o grande pensador o nosso coordenador de design e da fábrica ele conta a história das crianças dele que aprendem inglês antes de irem para a aula formal de inglês por conta dos jogos que entendem de mitologia grega por conta dessa narrativa imersiva só que os meninos têm um ambiente privilegiado porque o pai dele se interessa o pai dele conversa com os meninos não vai ser a escola que vai perguntar lendo engano sobre o que eles gostam de jogar e abrir essa possibilidade na escola mas enfim a gente precisa de um campo onde essas práticas possam ser faladas e adquirirem o lugar de conceito ou seja de ferramenta para pensar do contrário a gente fica no frame do jogo pelo frame do jogo a gente não consegue fazer essa transposição que é o que eu chamo da literalização da experiência do jogo transformar ele numa metáfora para pensar divertida assim e minha última questão é como provocar isso que eu falei jogos conversacionais na escola através da eu disse isso já eu me repito muito da literalização da narrativa dos games bem gente é isso muito obrigada bom eu acho que agora é hora de botar fogo na lenha eu adoro fazer isso eu vou começar com a pergunta para os dois o nosso querido amigo aqui Bruno que é game designer e vai depois cinco minutos e eu quero que você passe para o Rodrigo que vocês são os que fazem os jogos muito bem videogame como campo de estudo certo como foi bem falado aqui que o grafo dos jogos é chato jogo educativo é assim é um porre vocês que trabalham com jogos como deixar isso atrativo para os alunos Bruno pode começar é alô alô é bem realmente é um desafio que a gente lá na Joy Street abraça e é inclusive meu campo de estudo porque como eu sou de design o que eu vivo estudando é como fazer jogos nas mais diferentes situações o que a gente tem adotado lá como filosofia na Joy Street é partir de mecânicas já consagradas já sedimentadas e com um apelo muito grande aos usuários e a gente tentar buscar conteúdos educacionais e atrelar a essas mecânicas porque a gente entende que quando a gente parte do caminho inverso do conteúdo e a gente tenta criar mecânicas totalmente novas então acaba na maioria das vezes gerando esses jogos chatos então pelo menos é o nosso ponto de vista lá da empresa a gente já partir de algo divertido e aí acrescentar conteúdo acrescentar narrativa por um contexto educacional relevante que faça sentido para o aluno porque o grande problema do desinteresse do aluno pela escola é justamente aquilo que tinha lá na apresentação da Marina a criança não consegue fazer um link entre o que ela está aprendendo e o que a escola está pedindo enquanto no jogo é muito fácil é muito fácil assim você aumenta sei lá dois pontos de destreza lá no seu arqueiro e isso vai resultar em bichos morrendo mais rápido então é tira e queda é uma relação direta então eu acho que jogo é uma ferramenta muito boa de fazer esse link de demonstrar que você investindo tal coisa você tem aquele retorno naquelas habilidades então é basicamente isso Certo Rodrigo Mota na sua opinião como deixar o jogo educativo parecendo um limbo ou um chilo bom assim eu acho que essa competição entre jogos e sei lá escola é meio desleal assim é meio injusta assim entendeu se a gente pensar assim em teoria de jogos tem um aspecto dois aspectos muito importantes que eu acho o Bruno sabe muito bem o jogo você não pode o jogo para ser jogo ele não pode ser obrigado o cara não pode jogar obrigado certo se ele tem que fazer alguma coisa obrigado não é mais jogo certo esse é o primeiro aspecto o primeiro ponto o segundo ponto que é aí onde eu vejo que os jogos são muito mais atrativos do que estudar na escola é que você o jogo tem a coisa da desafio e recompensa muito mais muito mais o tempo entre a entre o desafio e a recompensa é muito mais imediato e aí você libera endofina e está todo mundo lá no diablo clicando sem parar então você estuda dois meses para você fazer uma prova para receber uma nota sim eu estou sendo sacana fazendo essa comparação mas é assim mesmo entendeu porque se você pode o jogo ele é tão legal porque ele é estimulante porque você está sempre evoluindo você mata um bicho aqui recebo uma recompensa vou ali e aquilo vai e jogo é isso mesmo é você se sentir bem e na escola é complicado de fazer isso por N questões diferentes então assim eu sou professor também eu dou aula num curso de desenvolvimento de jogos talvez seja diferente de você dar aula de psicologia qualquer coisa então assim lá no curso a gente tenta a gente tem aluno não é porque o cara estuda jogos que o cara é todo mundo feliz fazendo jogo não tem programação 2 e 3 a galera lá sofrendo e tudo mais então assim a gente tenta fazer algumas coisas para justamente trazer essa teoria de jogos para dentro da sala de aula então estavam dois casos assim que aconteceram que eu achei extremamente interessantes tem um professor que dá aula de uma disciplina chamada física aplicada a jogos e ele disse Rodrigo eu posso não fazer prova eu disse como assim você não vai fazer prova ele disse não eu não quero fazer prova eu quero que o aluno pegue isso aqui que é lançamento oblíquo e ele faça um jogo com lançamento oblíquo e tal e aí todo mundo foi feliz nessa história porque os caras fizeram um jogo novo já tem mais um uma coisa para o portfólio deles eles estudaram a física para poder aplicar a fórmula de lançamento oblíquo e fazer um jogo sobre lançamento oblíquo outro caso a gente tem uma disciplina de inteligência artificial e aí é complicada a disciplina e aí o que o professor fez logo no começo da disciplina ele propôs um desafio todo mundo que trabalha com computação e estuda sabe que existem vários tipos de simuladores onde você pode pegar esse eu não estou lembrado realmente o nome mas isso aqui são uns tanquezinhos e você muda a inteligência artificial do tanque e aí ele se comporta da forma que você quer então logo no começo o professor propôs que eles utilizassem a inteligência artificial para que cada um fizesse o tanque o seu tanque melhor do que o do colega então ele ia ter uma competição eles todo dia eles colocavam uma feature nova no tanque né atirar de longe atirar de perto não sei o que para o tanque dele ficar melhor do que o do adversário então foi uma forma dele trazer esse sentimento de conquista mais rápido e fazer com que o cara se interesse pelo aquilo que ele está estudando porque se ele vai estudar a inteligência artificial a teoria ele vai fazer o tanque dele melhor e as coisas vão funcionar então assim eu acho bem complicada essa coisa da relação entre escola e e jogos eu acredito no seguinte pô é muito legal o filho do professor André Neves saber de da cultura grega porque sei lá jogou golf ball ou então saber da segunda guerra mundial porque jogou outra coisa só que eu acho que seria complicado a gente chegar numa sala de aula e dizer olha hoje nós temos a primeira aula a primeira aula é sobre história não sei o que lá e vocês vão jogar um jogo sobre história não sei o que lá a segunda aula é sobre enfim não acho que a gente nunca vai chegar numa situação desse tipo e eu acho que jogos podem ter um caráter educativo mas não sendo a principal como é que eu posso dizer ele vai ser uma ferramenta de auxílio uma ferramenta de auxílio a determinado conhecimento ou qualquer coisa do tipo você vai jogar sei lá você vai jogar o estilo e você vai conhecer coisas da cultura do nordeste que podem ser muito importantes para a sua formação e tal mas o cara também vai precisar ter um embasamento teórico sobre aquele assunto não apenas o jogo entendeu eu acredito muito nos jogos eu gostaria que toda a escola fosse remodelada segundo a teoria dos jogos mas não sei que os jogos em si é isso Marina quer complementar um pouquinho sobre isso vou te pedir só para ser bem rápida bem rapidamente sem dúvida quero só concordar com você que a competição de escola e games vai ser sempre desleal o game só esse é o ponto que eu quero trazer nenhum jogo ensina a per si como o livro também não é uma experiência de aprendizagem nele mesmo o que a gente precisa pensar é como que a gente transforma essa experiência estética essa narrativa também em matéria prima para a aprendizagem porque aí eu acho que a gente chega bem mais perto digamos assim do coração selvagem dos meninos é isso muito bem agora a minha pergunta vai para o Francisco Tupi e na sequência já para o Géder Ramalho e vocês como educadores e bons educadores que eu sei para quem não sabe o Tupi ele tem uma experiência in loco sobre um jogo chamado Atlas e ele me mostrou esse Atlas e eu achei uma coisa fantástica para se usar em sala de aula Tupi eu quero que você comente um pouco sobre esse jogo tal Atlas e na sequência eu quero que o Géder também dê a opinião dele sobre esse jogo que o Tupi lançou sobre o Atlas pode começar é o seguinte então é a primeira coisa que eu discordo dela mas é uma piada não fique bravo não vai me bater é que eu também sou o ponto fora da curva e eu também sou uma pessoa que não veio da computação nem nada se alguém adivinhar aqui minha formação eu dou um Xbox 360 eu sou formado em que? não desafia vai ter que dar um Xbox não, acabou o tempo eu sou geógrafo então na geografia eu tinha três coisas eu podia trabalhar como professor eu fui dar aula eu podia trabalhar em movimento aprendi modelagem digital programação e tudo mais e a terceira eu decorei todas as capitais do mundo que é o que todo mundo espera de um geógrafo o Lambatar Mongólia cidade de Panamá Panamá etc e aí eu acabei migrando nessa área de tecnologia nessa questão de jogos comecei a estudar falar sobre jogos ensinos comecei a estudar isso teve um tempo que eu morei fora e vi que isso estava vindo muito forte falei quero fazer isso inclusive tem todo esse preconceito logo quando eu comecei criar um blog estava eu conversando com uma amiga que é psicóloga e ela pô muito legal a gente podia trabalhar com isso aí o pai dela falou nossa você é psicóloga você vai ter muito trabalho cuidando dos malucos dos jogos aí eu virei para ele e falei não acho que ela não vai ter tempo porque ela tem que cuidar dos filhos maltratados pelos pais e aí o que aconteceu estudando a questão do game da cultura digital que o Games for Change ele fica dentro de um laboratório da USP para a inclusão digital chamado Cidade do Conhecimento e a gente começa a ver todas as questões que envolvem a digitalização dessa cultura todos os embates embates que acontecem entre os professores os alunos e a escola então a gente tem um espaço medieval com professores do século que nasceram no século XX ensinando conteúdos do século XVIII XIX para alunos que nasceram são fluentes nativos da tecnologia do século XXI então a gente tem um espaço crítico e tem que uniformizar essa narrativa então eu via sempre o Google a Wikipédia o Facebook o professor está ali falando e a alunadinha está ali mandando scrap carinha meme e aí a ideia foi como desmarginalizar o Google desmarginalizar o Facebook e até mesmo a Wikipédia e aí o que foi feito a gente desenvolveu um jogo eu e alguns amigos chamado Atlas Test Brasil na verdade era para ser de um outro professor que tentou vender para uma escola a gente fez 10% do jogo e não conseguiu financiamento para o jogo falei a gente pode terminar e colocar o nosso nome e depois quando você tiver condições ou ideias você paga todo o jogo ele não pagou mas tudo bem que era o que tem o mapa do Brasil a gente usou todas as partes teve um artista um programador e eu com a parte de game design e do design instrucional então utilizava as questões do tempo questão do desafio tem o mapa do Brasil e pergunta aonde é a estátua do laçador e aí tem o tempo ali quanto mais rápido ele responder e mais próximo ele aproximar o ponto se ele colocar fica em Porto Alegre se ele colocar no Amapau em Recife ele vai dar a distância da estátua vai aparecer uma foto da estátua e um box com um descritivo e aí o que acontece com isso? com esse descritivo ele pode ler ou não ler então dentro dele dentro da experiência que ele tem ele escolhe se ele quer fazer ponto ou se ele ficou curioso para descobrir que a ilha fiscal no Rio de Janeiro foi onde ocorreu o último baile do império então tem toda essa questão de conseguir dialogar com essas experiências e o resultado mais legal o ativement que a gente teve por esse jogo foi até hoje eu recebo mensagens de professores falando que estão usando esse jogo em sala de aula muito bem Gabriel o que você acha sobre essa questão do jogo que o Tupi falou esse jogo geográfico você acha importante qual é a sua opinião? eu acho legal mas eu vou logo começar chutando aqui a barraca dizendo o seguinte eu não acredito que nenhum jogo ensine conteúdo como um professor ensina e seja divertido eu acho que isso é inconciliável bom nunca vi um exemplo o que o que pode acontecer é você fazer um jogo que explora uma certa temática e colateralmente por efeito colateral a pessoa aprende ou se interessa por um conjunto de coisas mas o cara que vai ensinar a fazer multiplicação em matemática o jogo vai ser necessariamente chato não tem como não ser o que a gente tenta fazer na Joy e o que eu vi que foi feito aqui no Atlas é que você tem uma temática que tem uma correlação mas tem um desafio tem todas as mecânicas normais que tem no jogo e colateralmente você se interessa ou aprende alguma outra coisa mas não é um conhecimento completo sobre todas as coisas senão é muito difícil você fazer então acho que isso é uma lição que a gente aprendeu nos anos e as coisas que são de sucesso são assim entendeu por isso tem a ver com aquilo que Bruno falou você tem que trabalhar junto com o professor aí o que o Rodrigo falou é muito importante quer dizer se o professor também não muda as suas práticas porque a tua experiência com a inteligência artificial eu faço há oito anos numa disciplina que eu divido com a outra professora Patrícia Tedesco de agentes autônomos os caras tem agora eles estão programando StarCraft eles fazem uma competição tem várias rodadas e tal e a gente vai ensinando a teoria e o neguinho vai implementando os NPCs entendeu e aí é uma diversão porque tem contexto tem sentido tem sentido então se o professor não também quer dizer se não leva essa lógica de games ou alguma lógica na forma de ensinar e eventualmente também usando algum game com adjuvante eu acho que as coisas não vão pra frente achei o projeto joia vou dar uma olhada mas vai nessa direção de você criar um jogo que é um jogo de verdade e por acaso ele é ambientado em alguma outra coisa que a pessoa colateralmente aprende muito bom pode completar eu fui encaixado nessa mesa estou com vontade de falar muitas coisas então eu só vou jogar algumas palavras jogar algumas sementes aí na terra até a questão da minha opinião e trazer coisas de lições de casa no bom sentido pra todo mundo conhecer mas a questão é a seguinte um dos campos de pesquisa do videogame como o videogame começa a ficar conhecido é o media literacy a mídia o jeito de se informar pela mídia os games segundo o Zagal tem um livro gratuito na internet chamado Ludo Literacy que fala os videogames ensinam três coisas primeiro a jogar o próprio jogo segundo a falar sobre o jogo e o terceiro é fazer jogos então um campo que eu defendo muito no SB Games eu estou levando um trabalho e tudo mais que é o ensino tangencial o que é isso? você tem um jogo GTA Call of Duty Street Fighter o que pode ser ensinado com aquele jogo? qual reflexão pode ser trazida com aquele jogo? e pra mim o maior exemplo desse eu comentei com o professor aqui pegando o gancho que ela falou é o seguinte é um projeto chamado UOL In School que é um professor que ele começou a utilizar o UOL pra resgatar entre aspas alunos problema da escola e hoje ele ensina biologia e matemática então tem toda uma série de quests que ajuda a pensar sobre a internet ou toda a relação então se valendo de um projeto que já exista que já desperta desperte todo esse carinho essa atenção chegar ao ponto objetivo que a escola tem que é educar, ensinar e tudo mais obrigado Maci muito bom agora antes de abrir pro público essa é a minha minha fatal pra assim acabar com tudo sendo até mais polívio que o próprio Jader é o seguinte eu até procurei rápido essa palestra porque a Marina tocou num assunto importantíssimo que é uma das grandes dificuldades que tem pros educadores e pros pais dos educadores quem é o gamer? então assim eu coloquei algumas imagens que refletem um pouquinho né esses jogos assim que vocês estão vendo que não tem absolutamente violência nenhuma uma coisa linda eu adoro esse jogo essas assim essas imagens assim que falam nossa que legal tal né aí tem uma coisa fofinha no final né que eu falo assim a violência nos jogos tal mas tem jogo que não é violento mas tivemos uma pessoazinha né que é esse cidadão que até fizeram uma caricatura muito engraçada dele o nome dele é Valdir Raup ele é um deputado de Roraima fica lá do lado do Acre sabe aí ele falou o seguinte ele falou que os jogos são violentos que ferem as crenças violência nos jogos parece bobo mas foi a primeira coisa que me falaram a hora que eu sentei na Câmara dos Senadores pra falar de jogos chegaram pra mim e falaram assim mas o jogo não é violento quase que eu falei eu sou violento quando eu não jogo faltou bem pouco assim pra eu falar isso pra ele mas como eu não podia falar enfim Marina na sua opinião como psicóloga o que você tem a dizer sobre esse quesito super inteligente de violência nos jogos ai meu pai bem essa questão da violência nos jogos se a gente pensar que uma criança que participa de uma peça em que o lobo mau ah deixa eu contar isso pra vocês foi bem engraçado na escola era assim os meninos pequenininhos maternal e as mães tiveram a ideia de encenar chapéuzinho vermelho e tem um dado momento que sai o lobo e vem o caçador então teve um primeiro momento do choque de desespero entre as crianças que foi a mãe com a máscara do lobo com a cara do lobo e o segundo momento em que o caçador mata efetivamente o lobo foi pânico foi pânico geral ninguém esperava essas reações das crianças que eram as próprias mães que estavam encenando só que eu acho que elas gostaram tanto da atividade de atuar que o negócio ficou bem realista e tinha criança inclusive se tremendo a gente teve que conter tirar a máscara parar a peça enfim a gente poderia dizer será que isso aí já não brotaria um germe de violência nas crianças de gozo com a morte do lobo o que será que acontece quando a gente seja num cenário de game de uma peça de teatro de um cinema quem assistiu psicose se delicia com aquela cena do chuveiro com a beleza dela e com o ato será que necessariamente é um sujeito violento ou será que essa parte que a gente pode falar que está mais prima do campo das artes do que da educação não ajudam a gente na linguagem freudiana a poder dar vazão também a nossa agressividade que ela é criativa então essa pergunta da violência no game eu penso que ela vem primeiro de uma cultura que ainda é muito patologizadora daquilo que foge as expectativas educativas do que é considerado como seguro a escola é um ambiente em que todos tem medo de desvirtuar as crianças por isso que é tudo ali dentro eu falei da janela naquele slide mas nas escolas hoje nem janela tem as de escolas privadas por conta do ar condicionado então você tem aquele cubo bem fechadinho e refrescado estou falando em termos de uma metáfora do que isso significa desse confinamento então se o jogo é violento se o jogo desperta violência eu acho que ele tem a sua intensidade mas essas relações de linearidade de causa e efeito jogo violento criança violenta eu acho que ela é muito complicada de você estabelecer quando você está falando de formação de processos de subjetivação se for assim eu poderia dizer como o Freud já dizia que o cirurgião é aquele que tem um drive uma pulsão destrutiva mas que ele projeta numa atividade socialmente aceita que é abrir a barriga do paciente para curar então é uma brincadeira não quis ser conclusiva mas é um pouco de elementos que a gente deve pensar antes de se arvorar e estabelecer relações de causa e efeito muito bom Maria nosso tempo está se esgotando eu vou abrir para uma pergunta do público quem gostaria de fazer perguntas levante a mão tem uma tem uma lá no esse é conhecido vamos lá olá pessoal boa tarde meu nome é Léo sou produtor cultural daqui justamente na área de jogos a gente faz torneios de jogos eletrônicos aqui então assim eu sou entusiasta também da área então assim eu queria fazer um comentário primeiro sobre a questão do desenvolvimento na questão da educação um pouquinho mais alto só desenvolvimento na questão da educação assim vocês estavam debatendo sobre isso eu já refleti muito sobre isso também eu acho que é uma questão também de ser espontâneo o jogo ele pode passar o conhecimento de uma forma espontânea porque é assim que a gente aprende as lições de morais sensíveis que estão dentro de alguns jogos então ele coloca você diante de umas questões morais onde você tem que escolher onde você tem que refletir antes de tomar alguma decisão então isso de repente pode fazer um gancho com alguma parte da educação é algo que tem que ser desenvolvido ainda então assim eu acredito que tem sim como se fazer de uma forma mais adequada para a educação nesse aspecto fazer deixar de forma espontânea e tentar fazer esse gancho com a recompensa que isso é muito importante falaram da questão da matemática vai ser sempre chato não a gente tem um jogo chamado Brain Age ele ensina matemática e qual é a recompensa? ele dá contas matemáticas para você responder e o quanto mais rápido para você responder ele vai te ranqueando então assim a recompensa é você fazer um tempo cada vez mais rápido e isso vai entrando no ranking e vai fazendo você cada vez estar com uma percepção um raciocínio mais rápido e quando você vai ver você tem uma velocidade de raciocínio incrível para resolver os problemas e fazer tudo isso então é por aí isso tem que ser desenvolvido ainda claro de várias formas em várias áreas mas tem essa perninha que já dá para a gente olhar e se se ilustrar por aí sobre a questão da violência é uma questão também de você a mente do ser humano é uma mente que vai para lugares sombrios lugares escuros a gente não tem como criar um padrão dizer assim todo mundo é igual então assim jogos já estão num patamar de obra de arte então ela vai tocar o pessoal emocionalmente ela vai tocar com a sua com a sua experiência de vida com a sua carga de vida então se você tem algum tipo de desequilíbrio posso dizer assim se você já tem algum algum precedente de ter algum desequilíbrio emocional alguma coisa assim o jogo sim pode gatilhar algo violento na vida real mas isso é uma questão que vem com todas as formas de expressão vem com cinema vem com teatro vem com literatura vem com tudo e o jogo ele também está adequado nessa história então tem jogo aí hoje em dia a gente já tem os sistemas de regulação o jogo é 18 anos então assim não vai botar uma criança para jogar o jogo de 18 anos é 16 é 15 então se vai botar assume a responsabilidade meu filho tem cabeça para jogar esse jogo vou estar junto dele vou discutir os assuntos com eles vou ensinar para ele vou dar todo o apoio para ele jogar esse jogo e conseguir se desenvolver cada vez mais então eu acho que é por aí é ter bom senso é olhar para qual é a classificação do jogo é saber estar junto dele para educar e por aí muito bem então eu agradeço eu acho que esse debate foi excelente obrigado para vocês posso dizer só uma coisinha só uma pequena distinção concordo sobre o negócio da violência mas sobre o jogo é preciso a gente distinguir conteúdo de competência jogo ensina competência processo cognitivo interpretar problema formular problema resolver problema isso é indiscutível uma outra coisa é conteúdo você saber que a capital do Panamá é Panamá isso não é competência é conteúdo se mudar é Panamá vai lá isso é outra coisa está vendo que eu não joguei suficientemente Atlas vamos jogar eu coloquei esses comentários gente porque parece bobo mas a gente enfrenta muito isso até na questão do sexo também que a gente fala muito ah o nerd não faz sexo a mulher nerd faz mais sexo que a mulher normal tá e aqui tem uma pesquisa para provar isso bom gente obrigado vocês da mesa excelente agradeço a vocês aí por tudo parabéns e até mais aplausos 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 a Brasil também foi lá